O que é a Grande Tribulação? A Grande Tribulação vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. De acordo com a profecia da Bíblia, ela vai acontecer nos últimos dias ou no tempo do fim. Segundo Timóteo 3, 1 e Daniel 12, 4. Jesus disse que vai ser uma tribulação como nunca ocorreu desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem ocorrerá de novo. Marcos 13, 19, Daniel 12, 1 e Mateus 24, 21 e 22. O que vai acontecer durante a Grande Tribulação? Destruição das religiões falsas. As religiões falsas vão ser destruídas numa velocidade impressionante. Deus vai usar os governos representados pela Organização das Nações Unidas, ONU, para destruir as religiões falsas. No livro de Apocalipse, as religiões falsas são representadas por uma grande prostituta, chamada de Babilônia Grande. Apocalipse 17, 1 e 5. Babilônia Grande vai ser destruída por uma fera cor de escarlate. Essa fera simboliza uma organização que tem o objetivo de unir e representar as nações do mundo. No passado, essa organização era a Liga das Nações. Hoje, ela é a ONU. Ataque à religião verdadeira. Numa visão, o profeta Ezequiel viu que um grupo de nações, descrito como Gog da terra de Magog, vai tentar destruir os que praticam a religião verdadeira. Mas Deus vai proteger seus adoradores e não vai deixar que eles sejam destruídos. Ezequiel 38, 1, 2, 9 a 12 e 18 a 23. Julgamento dos que moram na terra. Jesus vai julgar todos os que moram na terra e vai separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 25, 31 a 33. O que Jesus vai levar em conta quando julgar as pessoas? Elas vão ser julgadas de acordo com a maneira que trataram os irmãos de Jesus. Ou seja, aqueles que vão reinar com ele no céu. Mateus 25, 34 a 46. Ajuntamento dos que vão reinar com Jesus. Os escolhidos para reinar com Jesus e que forem fiéis até o fim de sua vida na terra vão ser ressuscitados para viver no céu. Armagedom. Essa guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, Apocalipse 16, 14 e 16, Isaías 13, 9 e 2 Pedro 3, 12. Jesus vai destruir todos os que ele julgar como inimigos de Deus. Ele também vai destruir o sistema político mundial, que é simbolizado na Bíblia por uma fera de sete cabeças. O que vai acontecer depois da grande tribulação? Satanás e seus demônios vão ser presos. Um anjo muito poderoso vai lançar Satanás e seus demônios no abismo. Apocalipse 20, 1 a 3. Isso quer dizer que eles vão estar numa condição de inatividade parecida com a morte. Vai ser como se Satanás estivesse numa prisão. Ele não vai conseguir influenciar as pessoas nem o que acontece no mundo. Jesus começa a governar a terra. O governo de Jesus, de mil anos, vai fazer coisas maravilhosas para todas as pessoas na terra. Não é possível saber quantas pessoas vão sobreviver à grande tribulação. A Bíblia diz apenas que será uma grande multidão. Essas pessoas vão poder ver o começo do governo de Jesus aqui na terra. Apocalipse 7, 9 e 14. Apocalipse 7, 9 e 14.